Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda e calorosa salva de palmas, isso, agora eu gostei. Olha, quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, temos que fazer o melhor pessoal, porque quando nós pedimos aí, nós não pedimos doença, é doença, pedimos saúde, só queremos o melhor. Nós não pedimos miséria, ô Deus, deixa eu passar pela miséria uns dois anos, não Deus, me dá prosperidade. Deus, deixa eu passar num caos tremendo, uma perturbação, não, eu quero paz. Então, quando vão fazer para ele oração, vamos bendizer o nome do Senhor, como Davi disse, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aí Deus vai descer sobre a nossa vida, vai nos abençoar, porque o Senhor Deus tem muita coisa importante para colocar em nós. E se nós permitimos, Ele colocará em nome de Jesus. Vamos lá para o livro de Salmos, no capítulo 35, nós temos aqui uma declaração muito linda do Senhor Deus, Salmo 35, e nós vamos exatamente para o versículo 27. Olha o que Ele fala para nós aqui, o penúltimo versículo. Diz assim, cantem e alegrem-se, os que amam a minha justiça. Então, se é uma justiça de Deus, você gosta de ver Deus libertar um oprimido, curar um doente? Ou me saneu, vibro com isso, eu também gosto. Salvar um pecador, a pessoa está na criminalidade, e aí Deus vai e salva a pessoa, eu gosto de ver. Então, se é uma justiça de Deus, amo, então você tem que cantar e se alegrar. Não é cantar só para alegrar a Deus, não, cantar para você se alegrar. Você canta como louvor a Ele, mas vai se alegrando, pensando na letra, música bonita, aquilo que Deus faz, aí Deus desce sobre você e abençoa. Cantem e alegrem-se, os que amam a minha justiça. E digam continuamente, é uma coisa que não pode parar. Você acorda de madrugada, você deve dizer, se está de manhã, você está no trabalho, você está no trânsito, está em qualquer lugar, até sendo acusado de alguma coisa, você pode dizer continuamente. O quê? O Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E o rei da vinda termina dizendo assim, E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Diga graças a Deus. Agora eu queria que você ficasse de pé. Maestro, lá nos meus discos aí tem, Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Eu gostei que você está ligado agora. Então vamos cantar com alegria, a letra vai passar, quem não conhece vai cantar. Eu quando era menino, que eu gostava de cantar esse hino, eu gostava porque na hora que a segunda parte, que diz assim, Na cidade de Nain, estava a mulher chorando. Seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o moleque. Aí meus cabelos arrepiavam todinho. Já vi a música arrepiar cabelo aí. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. A Bíblia está escrita no Novo Testamento. Encanada a Camiléia, Jesus foi um casamento. Transformando o ar em vinho, dando ao povo a beber. Mostrando sua glória, sua graça e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito o que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo tem poder, Jesus curou o cego. Entrando em Jericó, salvou a Samaritana lá no Poço de Jacó. No Monte das Oliveiras, multidões aconselhou. Com cinco pães e dois peixinhos, vinte mil alimentou. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito o que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim, estava a mulher chorando. Seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou em ferro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito o que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judéia. Morou em Samaria e também na Galiléia. E em Galvão, milagres também fez. Morou lá no caminho, dez reprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito o que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. São paz em sua vida, é porque você não crer. Ele cura a enfermidade, dá alegria, gozo e paz. Salva os pecadores e expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito o que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. E para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Esse é o nosso Deus, pessoal, que tem prazer. Na prosperidade do seu povo, cantem e alegrem-se. Os que amam a minha justiça e digam continuamente. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E glória a Deus. Seja bendito, seja louvado. E Ele vai operar aqui hoje. Espero que Ele opere na sua vida e que Deus não tem problema não. Ele continua o mesmo hoje. E o que eu preciso fazer? É só prestar atenção na pregação da palavra. Quando a palavra falar ao seu coração, aquilo ali é um dom que você ganhou que nunca vai lhe ser tirado. Ao contrário, vai ficar com você sempre, você ser abençoado. Nós vamos agora ver o que aconteceu em Belo Horizonte na última vez que lá estive. Que reunião abençoada. Maestro, por favor. Belo Horizonte pôde aprender na última visita do missionário que as nossas orações sobem aos ouvidos do Senhor como uma bela música. Jesus não fica perturbado com a sua oração, não. Ele gosta de ouvir. Ele diz que a sua voz é doce pra Ele. Você é uma pombinha de Jesus, quem quer ouvir a sua voz? A oração traz intimidade com o Pai. E diante da presença dEle, os pedidos dos mineiros são atendidos. Os ouvidos surdos são curados para a glória de Deus. Eu sofri em ar num derrame. E deu infecção no ouvido. De lá pra cá não ouvia? Desse lado direito. Quanto tempo tem isso? Até umas duas semanas. Duas semanas? Tapando esse você não ouvia? Não. Tá ouvindo agora? Então tapa ele ali. Só viúvo. Pronto. Não importa o tempo do sofrimento, Jesus renova, refaz e recria da mesma forma. Eu tinha um problema seríssimo nesse ouvido aqui. O médico falou que era o nervo morto que não tinha cura. O nervo morreu e não ouvia mais? Não ouvia. Quanto tempo? Quando eu tinha sete meses eu caí da janela. Aí eu tive um problema seríssimo e o médico falou que eu tinha... Não tinha jeito. A vida toda você não ouviu desse ouvido. Não ouvi. Então tapa isso aqui que era o bom. Carlos Henrique. Sou casado. Tinha três, agora tenho duas filhas. Glória. É, meu amigo. A coluna também que foi que eu não tinha... Eu tava com um problema sério porque eu tomei três filhas. Eu já curou a coluna? Ele curou antes da hora, ainda vou fazer oração pela coluna ainda. Falei com o senhor. Pai, se o senhor não escolher pra ser pastor, como que eu posso ministrar todas as palavras Eu tava no ouvido, no ouvindo o ouvido e com um problema seríssimo na coluna. Aí a minha esposa que viu essa propaganda da RR na televisão me chamou pra cá, né? Deus faz as coisas, né? Ela me trouxe aqui justamente pra me curar. Como o som de muitas águas são as orações dos justos. Nossos irmãos permanecem na fé com a oração do pastor Guilherme. E Jesus continua a operar. Tô na coluna e nas pernas. Consegui era andar. Então manda, minha irmã. Vamos ver, anda normal aí. Isso, minha irmã. Deixa eu descer aqui com a senhora. Como é que a senhora chama, minha irmã? Dá um abraço aqui. Como é que a senhora chama? Vamos aqui, vamos aqui, ó. Agora vamos dar uma corridinha. Vamos andar, vamos andar. E doía? Doía muito. E agora? Não, agora eu não tô doendo. Sumiu toda a dor? A senhora doía onde? O quadril? Dormia do quadril e na panturrilha. E agora? Agora não tem nada. Então vamos marchar. O soldadinho de Jesus. Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Cadê a dor? Dois. Um, dois. Cadê a dor? Acabou. Aplaudi Jesus, não importa. O médico falou assim que eu tava com caroço na mama. E é só sentir o caroço? Sentir o caroço. Era grande? É grande. Minha mama cresceu também, né? E agora? Agora não. Jesus me corou. Sumiu o caroço? Eu tava com caroço aqui, que eu tinha até marcado uma consulta pra mim semana que vem. Só que agora sumiu, sumiu até a dor. E era grande o caroço? Era mais ou menos assim, ó. Ah, mas o tamanho do quê? De uma... Sim, mais ou menos assim. Um limão? É, sim. Um limãozinho? Sumiu. Sumiu? Sumiu. Aplaudi Jesus. Obrigado, Jesus. Faça soar no ouvido de Deus o som que ele mais ama ouvir, o da sua oração. E vamos aplaudir a Jesus. Oi, irmãos. No culto anterior, que é o culto de segunda-feira, esse é o de terça, o pessoal de Brasília nessa quarta, então, portanto, amanhã é quarta. Quem tá ao vivo, não. Hoje é aqui, é sábado ainda. É na quarta-feira. Que dia é quarta-feira? Pessoal, dia 16. Eu vou estar com vocês em Brasília, nove da manhã, duas da tarde e sete da noite. Mas não tenta chegar no horário, porque a minha reunião é horário fiel. Começou aquele horário, já começa, porque tem gente que chega no final. Sabe, um dia eu comecei em Miami a me pregar lá, era dez da manhã. E Deus abençoou, Deus curou. Era dez do meio dia, eu tava passando pro pastor, tava chegando gente, a gente falou, mas o que que ele veio fazer aqui depois? Hoje, não ouviu a palavra, já perdeu a oração, quer dizer, porque não chega antes. Mas a pessoa diz assim, eu moro longe, mas eu não moro mais longe, não chego lá pra fazer reunião. Eu moro no Rio, eu vou a Brasília fazer reunião, nove da manhã, você pode ter sido que eu tô lá. Duas da tarde, sete da noite. Só se você mora lá em Angola, aí sim, aí tem que pegar o avião, atravessar o Atlântico, aí vai chegar um pouquinho mais atrasado. Mas tenta chegar na hora pra Deus poder abençoar em nome de Jesus. Aí eu comecei no culto anterior, fazendo... Bom, Brasília, como é que eu faço? Só um momentinho pra explicar. Aqui eu vou dizer que é a rodoviária. Eu vou entrar pra pegar onde na rodoviária, no plano piloto. Eu não entro, eu fico aqui. Eu olho em frente, tem uns viadutos, tem dois prédios lá. Tem muitos prédios, mas tem dois em frente, assim. Um, você pode perguntar, ali é o Conique, aqui é o Conjunto Nacional, é do lado do Conjunto Nacional. Cem metros ali, você tá na Igreja da Graça. Então não tem como errar. Então eu comecei no culto anterior falando de Abraão, não da chamada. Depois que o Abraão já foi chamado, e o Abraão então teve um problema sério. Não ele, mas o sobrinho dele, que já tinham se separado um do outro, que tava dando confusão entre os pastores, os dois estavam ficando muito ricos, e o sobrinho, por causa da bênção de Abraão. Aí o sobrinho foi pra Sodoma, ficou morando lá, mas vieram quatro reis, vitoriosos em batalhas, e venceram os reis daquela região toda. E levaram todo mundo cativo, até os reis foram cativos. Levaram tudo que eles tinham de bom, alimento, roupa, tudo carregaram com eles. O Abraão soube que o sobrinho dele foi levado cativo, e não sei, mas a família também deve ter sido levada. Aí ele orou a Deus, sentiu que ele deveria ir pra libertar o sobrinho. E Deus foi com ele, ele falou, mas como é que eu vou fazer? São quatro reis, quatro exércitos misturados, gente vitoriosa. Deus falou assim, você vai levar só os servos que nasceram na sua casa. Ele era rico, tinha muitos servos, alguns ele comprou a dinheiro, mas os que nasceram na casa dele. Que é uma dica pra nós, quando você vai combater o mal, você tem que levar os servos, entre aspas, as promessas que Deus lhe fez. Quer dizer, aquelas que Deus deu pra mim, que eu passo pra você, lhe ajudam. Mas na batalha é aquilo que Deus falou com você. Você tem que crescer na fé, ser mais assíduo na igreja, buscar mais a Deus, orar. Todo dia ler a Bíblia, buscar o Senhor, mas não é aquele buscar bobinho, não. Ah, meu Deus, me abençoa pro bicho papão não me pegar essa noite. Isso é coisa de criancinha boba. Aquela oração que você faz, ou de joelho ou em pé. Às vezes mesmo, agora que eu discípulo culto, eu fiz uma oração em pé que foi violentamente poderosa. Eu falei, não, Deus, eu quero que o Senhor opere a reunião ali e disse aqui no nome do Senhor. Aí o Abraão, então, reuniu os 308, deixou os que ele comprou em casa lá. E era muita gente. E foi a noite toda. E ele venceu os quatro reis. Aí quando você vencia, você pegava toda a riqueza que os reis já tinham deles. Tomado de outros reis, menores desses cinco reis. E quando ele pegou, estava chegando num certo lugar, veio o Melquisedeque, o que era sacerdote do Deus Altíssimo em Salém. Depois tornou Jerusalém. Veio encontrar Abraão. E chegou, abençoou Abraão. O Abraão pegou a décima parte, o dízimo de tudo que tinha tomado e deu pro Melquisedeque. Quantos nós temos aqui? Nós temos 250 vestidos, dá 25 vestidos pra ele. Nós temos aqui 240 barras de ouro, dá 24 pra ele e tal. E foi dando tudo assim. Entregou tudo na mão dele, não sei como ele me levou. Porque ele veio, não sei se ele já veio preparado com carroças, cavalos ali, mas pegou tudo, foi dele. Aí o rei de Sodoma se adiantou e disse, Abraão, me dá só as vidas, o resto pode ficar com você. Ficou tocado com aquele gesto de Abraão. Ele disse, nada disso. Antes de eu sair de casa, eu fiz uma promessa ao Deus Altíssimo. Que eu iria no nome dele, seria vitorioso e que não ia tomar nada pra mim. Desde uma correia de sapato até um fio de ouro, não quer saber de nada disso. Pega tudo e é seu. Ninguém acreditou. Esse cara é louco. Ah, o rei, tem uma coisa. Tem esses três amigos que foram comigo, a parte deles pode dar pra eles. A minha eu tô abrindo mão porque eu fiz um pacto com Deus. Era tudo do Abraão. Aí, quando passou isso, Deus apareceu pra Abraão de noite e disse, Abraão, eu sou a tua recompensa, o teu grandíssimo galatão. E deu os conselhos a Abraão. O Abraão andava angustiado porque ele não tinha filho. Mas, Senhor Deus, e o meu filho? O Senhor não vai me ajudar? Poxa, vai ser o mordomo damasceno que vai ser meu herdeiro, um estrangeiro, nascido na minha casa, mas não é da minha raça que vai ser, vai pegar tudo que o Senhor me deu? E ele era muito rico. Deus disse, não, eu vou lhe abençoar e você vai ter um filho. Lógico que é com a mulher dele. Aí que eu quero daqui a pouquinho que você veja isso aqui. E Deus falou com ele, vamos fazer um pacto. Talvez não vai dar pra falar do filho hoje, que foi o grande erro do Abraão. Isso eu vou falar. Aqui no Gênesis 15 está escrito assim, no versículo 8, ele diz assim, e diz, Senhor Jeová, Jeová significa Senhor, Senhor dos senhores no caso. Como saberei eu que hei de herdá-la? A bênção que Deus está falando. E era a terra que seria a dele e dos descendentes. É Êxodo 15, agora é o versículo 9. E disse-lhe, não, desculpa, é Gênesis, eu dou um livro na frente. Você já passou de 50? E disse-lhes, toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves dos céus, mas as aves não partiu. As que Deus mandou que levasse. Arrola o pombinho e tal. E as aves, as outras aves de rapina, naturalmente, desciam sobre os cadáveres, que isso é da ovelha, do cordeiro e do carneiro, e desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, os enxotava. Quando você faz uma oferta a Deus, aqui na igreja, você sentiu de Deus e fez. Vigia na sua oferta, para que não tenha uma ave maligna que vem e toma conta. Como é que eu vigio orando a Deus? Deus não deixa que aquilo que eu entreguei na igreja, para ajudar a missão nos países estrangeiros, se dissipe através de outras coisas. Porque a gente não pode fazer daquilo que é de Deus, nem o líder, nem os liderados, o que nós queremos. Temos que continuar fazendo a obra. Mas vem as aves para poder tomar, vem as inspirações que não são de Deus. Então, tem que ficar firme na palavra de Deus. E você vigia. E Deus, na hora que tiver o programa no ar, lá no Oriente Médio, lá em tal lugar, onde tiver, o Senhor Deus abre o entendimento das pessoas, para elas serem salvas, serem curadas. Esses dias, fazendo a campanha do Dia das Mães, nós mostramos um vídeo de um certo país que nós temos mais de 60 nenéns que não existiriam, porque as mães eram estéreis. E lá é muito perigoso. Então, eles pediram oração, nós oramos, mandaram as fotografias, depois que os nenéns nasceram. Lá nós já temos lá mais de 60, quase 70, se é que não tem crescido mais de filhos da graça. E depois o mundo afora. Então, Deus usa o missionário. Quando ele pregar, que ele não fale qualquer coisa, ele fala a tua palavra. Quando o povo vier, que ele sinta a tua presença e seja abençoado. O Abraão enxotava os demônios. Eu proíbo o demônio tocar na ajuda que eu dei. Isso foi para Deus, é para o Evangelho. E você vai ser abençoado. O Abraão vigiava e, o que ele fazia mais? Ele enxotava os bichos ali. Aí diz assim no versículo 12, E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Lá se dormia no pôr do sol. É aquele caso da roça. Dorme-se com as galinhas e acorda-se com os galos. De madrugada, bem cedo, já está de pé. Você não tem condição de dormir tanto assim. São 12 horas da noite, não. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Provação. Ele ficou ali espantado, uma escuridão tremenda, não via nada. Então disse a Abraão, Saibas, dê certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E servilusá e afrigilasão, 400 anos, está falando os descendentes dele, que um dia estaria no Egito e seriam oprimidos por 430 anos. Aqui ele arredondou, 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Eu estou vigiando isso tudo. Deus sabe de tudo, irmão. Olha, Deus sabe desde o primeiro minuto que o seu filhinho nascer. E amanhã vai ser um dia que vamos orar pelas senhoras que não têm maternidade. E Deus vai abençoar. Até o final da vida, vamos dizer que passei 150 anos, Deus sabe de tudo. O lápis dele já programou tudo. Ele fez o desenho exatamente de como eu sou, de como você é. Nós somos a imagem de Deus, retrato de Deus. Então não tem ninguém feio, não tem ninguém esquisito não, pessoal. A gente tem que orar para o diabo não continuar oprimindo as pessoas. Tem um caso que veio aqui, eu contei no interior, uma senhora, na sexta-feira, eu tive que atendê-la. E ela é de Jesus, de uma família muito famosa. A família toda está nas mãos de Jesus. Que coisa linda. Mas, gente, eu não vou dar o nome da pessoa, né? Pessoa, mas gente grande. E ela disse, missionário, um dia eu estava na igreja, moça solteira. E eu senti, eu fui, Deus, eu quero que o Senhor prepare um rapaz para eu casar. Não importa se ele é rico ou pobre, se ele é alto ou baixo, se ele é bonito ou feio, se ele é até tortinho. Se o Senhor falar que é, eu vou casar. Missionário, eu casei com uma pessoa exata. Mas um casamento abençoado, foi que coisa linda. A senhora sabia, eu falei com ela, que a senhora e ele não são mais dois, mas são dois dentro de um corpo. Deus olha para vocês juntos e, ai, daquele que entrar no relacionamento de você, ele não pode entrar. Ai, do que entra, está. Aí, Paulo disse que nós, a igreja e Jesus, também estamos no corpo. E, individualmente, eu e Jesus estamos no corpo. Você e Jesus estão num corpo só. Ele está com você. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Você pode dizer, eu e Jesus somos um. Eu dei minha vida para ele. Quando eu olho, ele fala comigo. Ele mora no meu coração. E assim, a senhora e sua esposa, agora não são dois mais não. Não pode fazer aventura extra. Eu sei, missionário. E viver muito bem, pois essa é a benção do casamento. Aí, continuando aqui, então. Aí, ele diz, vão afrigir os quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. E saíram. Quando saíram de lá, Deus já sabia o plano todinho. Lá, quando abriram o Mar Vermelho, uma vez eu falei isso aqui. O Mar Vermelho tem lugar que a profundidade vai de seiscentos a mil e seiscentos metros. Mas Deus, na hora que fez o mundo, ele já sabia de tudo isso. Ali, tem uma passagem, eu executivo uma ponte, que tem só vinte metros de água, e no outro lugar tem oitenta. E foi ali que o mar se abriu. Senão ele teria que descer a mil e seiscentos metros, olha, para subir lá na frente. Deus já sabia de tudo. E eles passaram exatamente naquela ponte submersa que deu ali. Deus soprou e tirou, e eles passaram. Ele sabe de tudo, meu irmão. Você não nunca brigue com Deus, não. Deus, está me faltando sabedoria para ver o que o Senhor tem para mim. Você que quer ser vitorioso na vida. Quando eu crescer, eu jovem, estou aqui, eu vou ser uma bênção. Eu dizia para a minha mãe. A minha mãe não era evangélica. Ela dizia assim, meu filho, para com isso e tal. Olha quem nós somos, e não sei, e tal. Eu falei, mãe, eu não tenho que olhar para quem te é hoje. Eu tenho que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Eu vou ser uma bênção. Eu acho que eu acertei. Com o plano de Deus, estava sempre lá para mim, e criei em Deus. E glória a Deus, que eu estou fazendo a obra de Deus. Você é a mesma coisa. Você tem que não se envolver. Colegas iam para as drogas, e falam, não, eu sou do outro time. Iam para cá, não, eu sou do outro time. E assim nós somos. Deus vai guardar você. Aí ele disse mais aqui, olha. Eu julgarei a severão e depois sanguíno de fazenda. E tu irás a teus pais em paz. E você não vai ter problema nos seus dias. Em boa velhice será sepultado. O Abraão morreu com 176 anos. E que mais? E a quarta geração, então ele resumiu cada 100 anos como uma geração. Tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Esse povo era perverso. Adorava o demônio publicamente. Eles tinham um Deus lá, pessoal, que eles encandeciam a imagem dele, que era de bronze. E quando ela estava derretendo de tanto calor que tinha, eles pegavam criancinha e ofereciam ao demônio para poder ter uma boa colheita e jogar lá dentro. E mais coisas na vida íntima que praticavam que Deus não permite. Então, eles vão ultrapassar a paciência de Deus. Aí Deus tirou ele da terra e deu para os filhos de Israel. E isso 400 e poucos anos depois. Mas já estava acontecendo aquilo naquela época. Olha quanto foi a paciência de Deus para com aquelas práticas nojentas e eles continuaram fazendo. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve escuridão. Então, o negócio ficou sério, uma escuridão completa. E eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquela metade. Então, as metades estavam lá, Deus mandou colocar e passou um forno de fumaça e uma tocha de fogo por elas. Era o próprio Deus passando. Naquele mesmo dia fez o Senhor um conserto, uma aliança com Abraão, dizendo A tua semente tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E hoje está lá no atual Iraque. Tudo aquilo ali era de Israel. E o queneu, e fala os povos agora assim. Aí vai ter que agora o pecado de Abraão, a queda dele, que eu vou comentar só no próximo culto, que eu quero orar com você agora. Deixa eu fazer uma oração. Pai, obrigado pelo teu lápis. Quando planejaste tudo, ter planejado a mim. Ter planejado essa pessoa que está aqui. E obrigado, ó Deus, por nos fazer entender, como eu entendi quando era menino, que nós não fomos planejado para ser uma pessoa oprimida na vida. Como Jabes que nasceu com dores, mas prosperou. Como, ó Deus, o cego de nascença que Jesus curou. Deus, nós precisamos entender a tua vontade para assumir a nossa posição em Cristo. E nós estamos aqui para reivindicar isso. Olha o que essa pessoa está dizendo, Pai. E no nome de Jesus Cristo, venha libertá-la agora. Ela está te recebendo, Jesus. Receba o Senhor como o Senhor da sua vida. Como o seu Salvador. Diga a Ele que você entrega o seu caminho a Ele. E você vai ver o que é felicidade. Porque hoje Ele veio lhe abençoar. Pois eu repreendo todo o mal. Eu reprovo todo o mal. E eu digo, saia desta pessoa em nome de Jesus. E você diz, amém. Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma oração para a pessoa que veio para receber a minha oração. Você está com qualquer tipo de dor. Com qualquer tipo de problema físico, ou emocional, ou espiritual, ou familiar, ou conjugal. Missionário, eu preciso de uma intervenção de Deus. É como se na minha casa eu fosse arrancado lá e eu estou preso. Preso a uma doença, uma enfermidade. Eu preciso que eu seja resgatado. Deus vai fazer isso agora. Quem veio para receber a sua oração e quer, fique em pé que eu vou orar por você agora. Você tem dez segundos. Quem demora mais dez segundos, não está com fé não, pessoal. Quem está já se pôs de pé. Agora, deixa eu falar com você. É muita gente que está de pé aqui. Para Deus isso é fichinha. Ele pode curar todo mundo. Ele é Deus. Então, quando eu estiver orando, se inclua, creia. Mesmo que você não conheça nada do evangelho ainda, Deus já pode começar a sua cura. Pode abrir os seus olhos que estão aí meio embaçados. Você tem que usar óculos. E os seus ouvidos que não escutam bem. O seu braço que não estica. Você não consegue fazer assim reto. Que não se levantam. Você não consegue levantá-los. Não consegue pôr as mãos aqui nas costas. Não consegue mexer o joelho. Não consegue andar. Meu irmãozinho, chegou o momento agora. Aquela dor, pescoço que não vira do lado para o outro. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu venho a ti pedir. Desça aqui com o teu poder sobre cada pessoa. Que está aqui ou está em casa. Eu una a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dela. E eu digo, o espírito de doença. Você vai soltar essa pessoa agora. Você vai bater em retirada. Eu não estou pedindo. Eu estou ordenando. Saia desta vida para nunca mais oprimir. Pai, eu vou agora usar a tua autoridade. Eu paraliso em nome de Jesus todo o poder do inimigo. Eu paraliso toda a dor. Eu paraliso esse espírito maligno que está nessa pessoa agora. E digo, sai. Sai da coluna. Sai das vértebras. Sai agora das juntas. Artrite, vai embora. Artrose, vai embora. Tendinite, vai embora. Sequela de uma queda, de um acidente. Eu estou mandando agora. Meu irmão, tome posse dessa benção. Eu estou mandando o mal que está na vista, que está no ouvido, que está na mente. Mal que está na alva. Tristeza, angústia, melancolia, desespero, aflição, depressão. Saia dessa pessoa agora. Estou determinando que a alegria entre nesse coração agora. Essa pessoa fique boa. Meu irmão, é agora. Creia que Deus já está tomando você nos braços para operar em você agora. Eu estou mandando agora que o mal do joelho, da pé, de qualquer parte, saia. Eu ordeno em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Pai. Deixa eu terminar a oração. Pai, eu declaro diante de Ti que toda pessoa que está orando, crendo, está abençoada, curada e liberta em nome de Jesus Cristo. E você diz, eu creio, Senhor. O irmão, faz o que você não podia fazer antes agora. Você não podia o quê? Estender o braço, levantá-lo. Faz agora em nome de Jesus que ele está operando agora. Isso mesmo. Põe aqui nas costas. Você não podia mexer com o joelho. Missionário, não podia virar o pescoço para a esquerda, para a direita. Fazer assim com ele. Cabeça para o óculos. Pôr no queixo, no peito. Vai fazendo agora. Abrir e fechar a mão. Procure a dor agora que Deus já está operando. E não sente que me dê uns minutinhos aqui que ele vai curar muita gente. Quem é que já pode dizer, o meu mal saiu, missionário, agora. Levanta a mão assim em nome de Jesus. O meu mal saiu. A minha dor foi embora. Quem que foi, amigo, que estava no Senhor? Estava com a dor aqui e na oração. Agora Jesus me curou. Eu, glória a Deus. Obrigado. Quem mais em nome do Senhor Jesus? Lá atrás, quem que foi? Eu estava com a minha vista embaçada. Não estava enxergando nada. Eu só estava vendo o vulto do Senhor aí na frente. Não estava enxergando mais nada. Agora está vendo? E agora estou enxergando perfeitamente. Obrigado, Jesus. É para Deus operar agora. E está operando. Você pega a sua benção agora. O anjo está do seu lado aí para lhe dar benção. Você foi o que, irmã? Tristezas. Saiu agora. É a cama agora que chegou. É agora. Como é que é a coisa aí? Tristeza que eu estava. Muito triste. Saiu. Saiu agora. Glória a Deus. É porque agora virou a cama para lá. Quando eu virar assim, a cama tem que ir para lá. Quando eu virar para cá, tem que ir para cá. Porque quem diria isso sou eu e não a cama. Eu tenho que olhar para lá. Eu que sou a pessoa que eu diria na reunião. Se eu olhei para ali, como agora ali, tem que pegar aquele moço ali. O que foi? Uma dor na coluna muito forte no cenário. Na oração, você disse que saiu. Saiu agora. Agora eu vou aqui para o meio. Você, quem foi, irmã? Eu estava com dor no joelho. Quanto tempo já? Dá para mais de uma semana que eu estava com o meu joelho. Sumiu agora? Glória a Deus. Você foi o que, amiga? Dor na coluna. Muita dor. Aqui na coluna. Do lado aqui. Foi embora. Foi embora. E você aqui na frente foi o quê? A minha visão estava embaçada. Estava tipo assim, uma névoa assim. Eu olhava o Senhor e vi uma névoa. Agora estou vendo plenamente. Para a glória de Deus. Quando começa a olhar assim, você crê que Deus está curando ainda. Ele não parou, não. E você vai receber. Lá na galeria, o que foi? Tristeza, angústia. Muito angustiada. Cheguei aqui. Fui embora. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora a bandeira vermelha lá atrás. O que foi? E você não esconda não. Quando você esconde, você tem vergonha de Jesus. E olha, Jesus falou, quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele. Olha bem. Agora quem não tiver vergonha, ele não vai ter. Você foi o quê? A minha vista foi limpa. Limpou agora. Limpou. Glória a Deus. Eu só enxergo de uma, né? Só de uma. Só de uma. E essa é a retinopatia. E volta e meia dá esse problema de ficar embaçado. Agora limpou, Senhor. Essa que estava enxergando, enxergava mal. Essa que eu enxergo está normal. Outro não enxerga. Não, mas tem que crer que Deus cura também, meu amigo. Vamos crer aí que Deus opera. Hoje ou depois vai operar. Você foi o quê, amigo? Dor na coluna. Glória a Deus. Há muito tempo. Mas louvado seja a Deus. Isso. Está bem. Estou curando. Ah, a senhora que está aí. Olha para mim aqui, essa moça que está aqui. Oi, irmã. Olha para mim aqui. Só veio receber bênção aqui hoje? Vim. O que a senhora tinha? Eu tinha a coluna. Sou Lúcia Pereira. Lúcia. Lúcia Pereira. Ô, Lúcia, o que você não podia fazer? Ah, eu não podia fazer nada. Coluna enrolada, o braço enrolado, a perna também. E está desenrolando agora? Estava. Então, vira para o outro lado assim. Não, no lado contrário. Vai virando assim. Não precisa ir lá embaixo, não. Só olha para mim aqui. A gente vê que você pende para um lado. Eu pendo para isso. Então, penda para o outro lado. Isso assim. Ô, Lúcia, vem dar um passeio aqui na frente agora, em nome de Jesus. Deixa a bengalinha aí, vem. Está melhor, Lúcia? Estou melhor. Vai entrando mais que Deus está te curando agora. Mas vai endireitando o corpo, Lúcia, que agora Ele está pondo a mão sobre você. Aleluia. Vai, Lúcia. Vai, Lúcia. Vai, Lúcia. Levanta a cabeça, Lúcia. Volta, Lúcia. Vai, Lúcia. Penda para o lado de cá agora para desfazer um pouco, Lúcia. Penda o corpo para a esquerda para desfazer. Penda para cá, Lúcia. Isso. Vai endireitando assim. Deus está te curando hoje. Está começando a sua cura. Coisa bonita, não é? Quanto tempo você usa a bengala, Lúcia? Quatro anos. Então, você não andava sem ela, não? Como? Você não andava sem a bengala? Não andava. Agora está andando, anda mais aqui agora, mas pendendo para o outro lado. Penda para o outro lado. É, isso. Para o lado esquerdo. Esse lado, inclusive, é curioso. Pois é, mas Deus está curando a sua escolhão. Mas tem que pender para lá, porque eu uso a cachimba, faz a boca torta. Olha que coisa bonita, pessoal. Eu estou vendo ela ali toda assim. Jesus, o senhor é bom. Vai, Lúcia, diz Jesus. Levanta a cabeça. Penda para o lado esquerdo, Lúcia. Lúcia, penda para o lado esquerdo. É, porque o seu corpo está viciado assim. Igual criança, só sabe pedir mamata com a barriga cheia e está pedindo uma mamata. Depois fica muito gordo. Você é o que, amigo? Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo. Na vista. Eu não via nem essas letinhas que tem no panache. Agora estou vendo tudo. Olha que coisa linda. Como é que Deus está curando a vista. Aproveita. Você que tem problema aí. Estou dizendo a você. Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Esse Deus é tremendo? Esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é demais. Todo mundo cantando. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha para cá, venha conhecer o meu Salvador. Ele é demais, ele é demais, cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, ele é demais, cura o enfermo e expulsa Satanás. Lá na galeria, o que foi? Desde a semana passada, eu estava com muita dor embaixo do olho e sempre quando eu ia botar a mão no olho, doía. Agora saiu. Olha, mais gente do olho aí. Você foi o que, amigo? Estava com dor na panturrilha. Vim mancando para a igreja. Vim mancando? Cheguei aqui mancando. E agora foi? Está livre? Está melhor. Graças a Deus. Ainda a banca ou não? Não saí ainda, mas não. Então venham sair. Vamos tirar a prova dos nove aqui. Noves fora nada. Não pode ficar nada. Como é que você veio aqui? Mostra para nós. Estava puxando a perna. Agora anda sem puxar a perna. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é demais. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha para cá, venha conhecer o meu Salvador. Amém. Você foi o que, irmã? Eu sentei uma suadeira assim na hora. Parece que tem uma coisa assim em cima de mim. Mas graças a Deus passou. Foi embora. Foi embora. Não volta mais. E você, amiga? É dor no pescoço. Não podia nem virar. Não podia virar agora. Está livre o pescoço. Olha quanta coisa, pessoal. Aproveita que Deus está curando você, irmã. É que eu estou com problema nas vistas. Eu vim para aqui e minha nora falou que me ajudava a chegar. Mas, pela misericórdia de Deus, eu estou bem e creio que vou ficar curada. Mas melhorou já a vista? Está bem melhor. Bem melhor. Ainda tem mais pessoas aqui. E você, amigão? O melhor é o nervoso e árbitro, pastor. Sumiu a dor? Sumiu. Glória a Deus. E você, amiga? A vista estava meio atuva. Agora eu estou enxergando bem. Gente, vamos crer, pessoal. Não deixe o poder ir embora, não. Segure a sua bênção aí. Agarre o anjo aí. Jacó agarrou o anjo, agarrou o anjo, agarrou o anjo. E não saiu, não. Você, amiga? Eu tinha 10 anos que eu tinha tendinite nesse braço. Aí, na hora da oração, eu senti aliviando, aliviando. E eu mantei a fé e estou curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que eu estou falando. Está vendo, Luciano? Deus está operando hoje. Você tem que sempre fazer o contrário. É isso. Ele curou minha vista também. Também curou a vista? Olha que coisa linda, pessoal. Ei, Jesus! Você é lindo! Lúcia, agora você tem que sempre virar o contrário, assim. Porque há muito... Quantos anos você sofre? Há quatro anos. Quatro anos. Quatro anos você estava assim, ó. Agora você tem que viver lá aqui para poder fazer a sua parte. Que Deus vai fazer mais ainda. Eu te dava, minha senhora. Isso aí. O que mais que foi? Você, amigo. Eu estava com o corpo pesado. Agora eu estou mais leve, graças a Deus. Glória a Deus. Que bonito. E você, irmã? A vista também. Estou vendo aqui a letra bem maior na Bíblia da irmã. Ei, Jesus! Mais outra na vista, pessoal. O nosso Deus é poderosíssimo. E você, amigo? Dô nas costas, missionário. Foi embora. Graças a Deus, foi embora. Não foi Jesus. Essa moça aqui? Ontem à tarde, com dor de garganta. Agora passou. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu abençoar todos que não dá para pegar mais. Pai, obrigado. Não vai, não vai, não vai. Nós ainda vamos fazer a grande oração no final. Eu quero ver mais pessoas curadas. Quando eu vou orar e passou já eu vou orar. Deus só vai nos usar poderosamente. Agora, Deus, muito obrigado. E termina a obra. Tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus. Agora você pode sentar. Mas fique na presença de Deus. Que Deus vai abençoar muito. Faça igual Abraão. Tome conta da sua oferta lá. Deus deu para você. Vai embora. Vai embora. E vir jogar pedra nos bichos lá. Porque não podiam tocar. Era Ele e Deus. Não deixe o demônio entrar entre você e Deus, não. O trabalho seu com Deus é muito lindo. Não importa quem você foi até o início do culto. Não importa que você decidiu se agora. Ou uma pessoa que vai ter a benção de Deus completa na sua vida. Eu não vou colocar a novela do ideal que não vai dar. Deixa eu só falar do patrocinador. Porque nós estamos numa campanha linda. Para poder continuar fazendo o que estamos fazendo. E precisamos de pessoas que Deus está chamando. Se você não sente o chamado. Eu não estou falando com você. Você pode ficar tranquilo. Mas se sente. Eu quero ser um patrocinador. E quando sente. Você sabe se Deus está falando. 200 por mês. 150. 100. Mais. É o que Deus estiver falando. Aí você pega. Que hoje eu só preencher os seus dados. Eu preciso para orar por você. Aí quando o banco abrir. Você vai lá no Bradesco. Deposita. Ou no dia que você receber. Vai lá e deposita. Eles vão te dar o recibo. Você volta aqui na igreja. E troca pela revista Graça. Show da Fé. É um presente nosso. Você agora é um dos nossos. Eu só preciso disso para orar. Vou orar por você. A partir de agora. E principalmente no último dia do mês. Quando eu jejuo. 24 horas. Em favor do povo. Eu quero jejuar por você. Então em nome de Jesus. É a sua hora. Meu irmão. Daqui a pouquinho vamos orar. Não importa se você é diabético. Há 40 anos. Você vai pôr diante de Deus. E vai mandar embora. Se você tem um problema na perna. Que é desde menino. Você viu aquele grandalhão. Parece que ele é pastor de outra igreja. Que deu testemunha lá em Belo Horizonte. Eu fiquei emocionado. O homem é tão alto. Que eu tinha quase que pegar uma escada. Para olhar para ele assim. E eu sou da estatura normal. Sabe como? Normal tem 1,66m. Né pessoal? Mais do que isso. Que não é necessário. Mas o homem era alto. Se eu fosse orar por ele. Eu tinha que fazer assim. Para pôr a mão na cabeça dele. Mas dentro dos 7 anos. Que ele era surdo irmão. Caiu. Alguém de Estranjaneiro. Deixou ele cair. Lá fora. E perdeu a audição. A vida toda. E Jesus devolveu. E ele tinha. Como é que eu posso pregar o evangelho. Se eu sou surdo. Jesus foi lá. Agora você vai pregar. Agora eu tenho que pregar o dobro. Jesus coroa. Mais alguém que quer ser patrocinador. Você que está em casa. Liga para nós. Lá no Rio. Ou em São Paulo. E se inscreva. Em São Paulo o telefone é 3181 9022. No Rio é 2141 3510. O meu telefone do Fala Amigo. E o Fala Amigo agora ficou melhor. Pessoal. Estou mesclando com o Show da Fé. Porque Show da Fé tem mais vida. Ali eu estou mais sério. Ali eu estou. Os dois são bons. Agora vai ser mesclados sempre. Quer dizer. Faça um pedacinho de Fala Amigo. Põe o Show da Fé. Faça mais um pedacinho. Põe o Show da Fé. E faça outro pedaço. E termina. E quem gosta só do Show da Fé. É na Band. E na Rei TV. E também tem outros canais pelo Brasil. Que transmite aí. E pelo mundo afora. Para ser uma benção grande. Em nome de Jesus. Então você pode fazer isso. Dona Eliana. Só está ligada aí? Eu estou missionária. O que que a senhora gostou agora? Jesus operando? Missionária. É uma alegria poder ver Jesus operar. Poder fazer parte disso tudo. É uma grande benção. E você está há quantos anos com Jesus? Dona Eliana. Missionário. Não fala não que a gente vai saber a idade da senhora. Ah, 20 anos. Cresci. Então só tem 36, Dona Eliana. Isso. Então 21, missionário. Eu quis entregar. Ela se entregou realmente. Nós somos de Deus sem esse negócio não. É verdade. Nós estamos louvando a Deus e glória a Deus. Dona Eliana. O filme do mês. Missionário. O filme se chama Reflexos da Fé. Onde várias pessoas diferentes. Um dependente de droga. Um boxeador, um empresário. Tem que aprender a usar a fé. Para receber a benção completa. E isso aí vai ajudar muita gente. Dona Eliana, deixa eu explicar para a senhora. Depois do culto, o pessoal vai fazer uma visita à senhora. Aqui do lado. Faz a visita. No Rio do lado da igreja do Tem Tudo. Você acessa o shopping pelo telefone de São Paulo. Que é o 3181 8038 do Rio. 21415100. O site é spovo.com.br. E o WhatsApp é o 219-7659-0631. Vamos agora ao Momento Nossa TV. Por favor. Minha casa é assim. Novelas, né? Esses desenhos de guerra. Eu tenho três filhos. Eu assisti assim o R. R. Soares. Aí eu via falando, né? Aí eu pensei, nossa, será que é tudo isso mesmo? Aí eu fiz aquela experiência de, vamos ver, né? Isso é bom, né? Para mim valeu a pena. Porque eu trouxe paz na minha casa. Meus filhos, assim, um convive com o outro, conversa. Um ajuda o outro com o trabalho de escola. Não tem mais aquelas coisas de assistir esses desenhos. Os meus próprios vizinhos falam, nossa, mas seus filhos são tão diferentes dos outros. Eu falo, não, é Deus. Eu amo a nossa TV, sabe? Para mim, é para o resto da vida. Às vezes, eu tinha dor de cabeça. Agora eu não tenho mais. Eu aprendi nas orações. Aprendi a estar buscando. Vendo mais a Bíblia determinando. Então, eu aprendi muito os meus filhos também. E eu fico, eu estou feliz, sabe? Assim, glória a Deus, sabe? Eu estou muito feliz. E para mim valeu muito a pena. O nome dessa senhora é Marisa, aqui da cidade de Cotia, aqui na Grande São Paulo. E ela, vou ver se realmente o comissionário diz. Eu faço o seguinte, eu não vou nem oferecer você para se inscrever hoje. Eu pego o papel e lego para a sua casa, é de graça. Ora, Deus, Deus, a nossa TV vai fazer bem para a minha casa, para mim? Aí, se Deus tocar que vai, você liga para nós e se inscreva. O telefone está aqui. E se eu não sentir nada de Deus? Joga fora o papel. Nós não queremos ninguém enganado. Pessoal, não queremos. Nós queremos todo mundo satisfeito, porque eu sei o que ela vai fazer na sua vida, na sua família. Eu sei que tem filhos, tem uma esposa que ainda não está na fé, uma esposa que não está. Deixa a nossa TV fazer a obra ali. São 11 canais evangélicos. Você vai ver aqui, são quatro pacotes. E eu pus no primeiro, que paga só R$ 1,50 por dia. Se fosse do mundo aí, seria R$ 7,50, porque o caso deles é lucro. Nós não, o nosso caso é a extensão da igreja. Ligue para nós, você que está em casa. Telefone de São Paulo, 3181 7027. Do Rio, 3265 5000. Nosso site é nosatv.tv.br. WhatsApp tem três aí, vou falar o mais fácil. 21, 9, 66, 66, 80, 78. E vamos ficar em pé, que eu quero orar agora com todos vocês. Vou começar orando para as pessoas que estão em casa. Olha, Brasília, essa quarta agora, eu vou estar com vocês de 9, 14 e depois 19 horas. Vamos falar com Deus agora. Pai, estamos chegando diante de Ti. Estamos entrando para tomar posse da bênção. Estamos chegando agora para jogar por terra todo o poder do inimigo e acabar com a obra do inferno na vida de todo esse povo. Meu Deus, eu quero que o Senhor venha agora continuar aquilo que o Senhor está fazendo. Lá na casa da pessoa, o programa vai terminar para ela agora, mas eu mando todo o mal ser destruído. E pai, ajude aquela pessoa a ficar boa agora. Em nome de Jesus. E agora, pai, o assunto é aqui. Meu irmão, abre o seu coração agora, porque Deus vai descer sobre a sua vida. Curou tanta gente das vistas. O que que não pode fazer? O que que é uma diabetes para o Senhor Deus? Ela pode estar rindo na sua vida contra Deus. Dizendo, eu estou dominando esse corpo. Não, quem vai dominar é o Espírito Santo. Você vai cria agora, vai mandar embora. Você que tem uma fraqueza muscular. Missionário, eu caio nas ruas. Tem hora que eu tenho que agarrar até numa pessoa, pedindo desculpa, porque senão eu vou ao chão. Pois você vai agora mandar esse mal embora. Vai entrar a vida de Deus em você agora. Deus vai começar a lhe abençoar. Você vai levantar hoje a sua cabeça e vai andar como um soldado de Jesus a partir de agora. Você que está sofrendo de pneumonia, que está sofrendo de anemia. Você que está sofrendo de qualquer mal. Até de uma simples azia, de um refluxo, vai mandar esse mal embora agora. Vamos orar agora, pessoal. Você não tem que se submeter a nenhum capricho do inimigo. Ao contrário, tem de mandar embora. Esse mal vai sair agora. O mal eu te ordeno agora. Pega tudo que é seu e vai embora em nome de Jesus Cristo. Vai mandando agora, pessoal. Tem que sair agora. Meu Deus, use agora o pastor Jaime para abençoar todo esse povo. Em nome de Cristo nosso Senhor. E vai saindo todo o mal agora. Para a glória de Deus. Eu agora já estou aqui e vou falar com você agora, meu irmão. E você agora levantar a sua voz. E você se dirigir ao mal e saia. Vai embora. Eu exijo. Eu ordeno. Em nome de Jesus Cristo. Você sabe que você tem a autoridade. Você sabe que Jesus disse. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Então, não pense duas vezes. Ou determine, determine, determine a sua bênção. Exigindo que o mal retroceda. E que ele vá embora por completo. E isso continua operando lá na sua casa. Não há distância no mundo espiritual. Não há distância. E você pode dizer, mal, saia lá do fulano. Saia da fulana. Isso, jovem. Ore pelo seu pai, pela sua mãe. Ou, meu irmão, é hora de orar pela sua esposa. Ou, agora é a hora do Senhor. Orar mesmo pela sua esposa. Da senhora orar pelo seu marido. Falar com autoridades é o mal fora. Vai embora. Sai daí. Sai. É aquele demônio da bebida que prende a pessoa. É aquele demônio das drogas. É aquele demônio que acorrenta a pessoa. Que escraviza a pessoa. Que ela não é dona de si mesma. Que ela vive no álcool. Ela vive nas drogas. Ela vive no crack. Ela vive na maconha. Ela vive na cocaína. Você pode determinar. Determinar a sua bênção. Isso. Você que está com a vida financeira amarrada. Tudo tem dado errado. Você não consegue se levantar. Você não consegue sair do vermelho. A sua empresa está deficitária. A sua empresa está passando por um momento difícil. Você tem que dizer. O diabo solta a minha empresa. Solta o meu escritório. Solta as minhas vendas. Solta os meus clientes. Solta o meu salário. Solta agora. Isso com voz de autoridade. Com voz de campeão. Com voz de vencedor. Você fala na autoridade e no poder. Que é no nome de Jesus Cristo. E a minha fé está unida com a sua fé. Você está aí com a pressão na cabeça. Você está com uma dor na nuca. Você está com uma dor no peito. Que está com uma pressão no peito. Manda essa pressão embora. Manda esse mal embora. Essa tristeza que ele acompanha. Você anda triste. Você anda melancólico. Você anda deprimido. Depressão não é coisa de cristão, meu irmão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu uno a minha fé com a sua fé agora. Eu levanto a minha voz. E eu digo fora depressão. Vai embora pânico. Vai embora ansiedade. Vai embora inquietação na alma. Vai embora a perturbação na alma. Vai embora agora a confusão nos pensamentos. O conflito nos pensamentos. Essa esquizofrenia. Essa loucura. Essa demência que está nesta pessoa. Ou em alguém da família. Sai. Nós exigimos. Nós ordenamos. Eu falo ao câncer. Eu falo ao câncer no sistema hormonal. Na tirióde. É o caroço que apareceu. É o nódulo na garganta. É o nódulo no pescoço. Você vai embora câncer. Você sai. Sai daí agora. Em nome de Jesus. Nós exigimos. Que o HIV desapareça. Porque há poder no nome de Jesus. E eu amaldiçoo esse vírus da AIDS. No poder que há no nome de Jesus. A endometriose. Que está nessa senhora. Que está impedindo essa mulher de engravidar. Que faz essa mulher sofrer. Se contorcer de tanta dor. Oh endometriose. Vai embora. Sai agora. A córica intestinal. Vai embora. A infecção intestinal. A colite. Sai. Sai agora. Essa tensão. Esse nervosismo. Essa pessoa anda no estresse forte. E esse estresse está causando esse problema. É dor no estômago. É uma acidez muito forte. É um refluxo constante. Essa pessoa vive com esse refluxo. Sai. Vai embora. Mal que está nas cordas vocais. Que está atrapalhando até a voz dessa moça. Vai saindo no nome de Jesus. Eu exijo. Eu ordeno. Não pode ficar. Não pode continuar. Eu falo aos calos nas cordas vocais. Que retrocedam. Que desapareçam. Que saiam agora. Agora. Meu irmão. Agora. Eu estou em combate com você. Ainda que alguém tenha feito algum trabalho de bruxaria. Ainda que alguém tenha feito algum trabalho de magia negra. Eu sou ministro do evangelho. Estou em pleno exercício ministério. Eu desafio a bruxaria. Eu desafio a magia negra. O demônio que está encostado nessa pessoa. O demônio que está encostado em alguém da família. O demônio que diz ser o guia de frente. Que diz ser o guia de cabeça. Estremeça. Demônio. O demônio que faz a pessoa ver vultos. Que faz a pessoa ouvir vozes. Que faz a pessoa pensar na morte. Que faz a pessoa pensar no suicídio. Sai daí. O coisa das trevas. Demônio lá do portão do cemitério. Demônio da capa preta. Você vai saindo. Demônio das sete encruzilhadas. Demônio da mata virgem. Demônio da areia da praia. Eu te desafio. Sai feitiço. Sai feitiço. Sai coisa do mal. Sai coisa das trevas. Vai embora. Nós exigimos. Nós ordenamos. Em o nome de Jesus. Levante as suas mãos. E entre na liberdade dos filhos de Deus. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É hora de dar glória a Deus, meu irmão. É hora de dizer aleluia. É hora de receber essa energia de Deus. Essa força que vem do alto. Porque esta é a reunião das maravilhas de Deus. Glórias e glórias. Oh, maravilhoso Deus. Eu quero esse povo vencendo. Eu quero essa pessoa brilhando. Eu quero essa pessoa te glorificando. Te exaltando. É isso, meu irmão. É fogo de Deus sobre você agora. Os nodos desaparecem nessa hora. Os caroços desaparecem agora. Seja um linfoma. Oh, seja um câncer. Glória. Oh, maravilhoso Deus. Eu quero a tua graça. Manifesta-te com os dons de curar. Manifesta-te com o dom da fé. Manifesta-te com a operação de maravilhas, meu Jesus. Toca, Jesus. Toca, 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 toca. Toca agora.